Vem Vai, vai, vai Vai pro Caboclo Vai, vai, vai Vai causar esse banho Go, go, go Vai, vai, vai Vai rapar o mais de agar Ora, vem, vem, vem Não tem rabo mas tem fio dental Bota esta água no Caboclo É modo das gajas usar À noite serve para dançar E de dia para regar Tem a mim e o preço é bom Amar e sol e o honor Para ti tem aquele dom Enjoa mal mas é melhor Vai, vai, vai Vai pro Caboclo Vai, vai, vai Vai causar esse banho Go, go, go Vai, vai, vai Vai rapar o mais de agar Agora vem, vem, vem Não tem rabo mas tem fio dental O Caboclo é da Pisca Tem mulheres sensuais Tá aqui a Maria Com os seus abdominais Velhas a falar E porcos a passear Vinho e rataria É o que o Caboclo tem pra dar Vai, vai vai Vai, vai vai Vai, vai, vai Vai Poké Bo BBC Vai, vai, vai Vai cansar esse banho Go, go, go Vai, vai, vai Vai, vai Vai reparar o Matagá Vai, vai, vai Não tem rabo mas tem fio dental Olá pessoal do Youtube Aqui é Maria de Julião Se gostarem do vídeo Metam um like Seguirem a página E a gente vê-se nos concertos para aí